O deputado Márcio Machado usou a tribuna da sessão para manifestar pesar por mais um caso de feminicídio ocorrido em Lages. Uma jovem de 19 anos, grávida, foi morta a tiros pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento. O que nós podemos fazer nesse caso? Aumentar a pena, multar esse tipo de gente, uma vez que o agressor, nesse caso de uma menina de 19 anos, que foi ceifada os seus sonhos, sua família hoje está em pânico, chocada com o que aconteceu, porque ela estava trabalhando. O parlamentar demonstrou solidariedade à família da vítima e disse que é preciso ter mais ações para coibir crimes como esse em Santa Catarina. Um rapaz que já tinha indícios de agressão, já tinha problema na justiça e não, na cabeça maníaca dele, não aceitar que a menina terminasse com ele e ir lá matar a menina. Então, isso é, eu não consigo, assim, e eu peço até ajuda aos colegas, se tiverem alguma ideia que a gente possa agir em Santa Catarina, para que a gente possa coibir, porque às vezes é tão, é tão pequena a ação do Estado em relação a essa ação dessa gente. Obrigado. 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 Obrigado.